E o maravilhoso sorteio mensal do mês de outubro conta com uma Alp Prince com adesivo dourado do Simple no Scope, uma K47 Bloodsport Factory New Stat Trek e mais 10 facas Slauter. Esse sorteio está avaliado em mais de 70 mil reais. E caso você queira participar, basta depositar no CSGONETE usando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Boa sorte a todos. Então bora lá, velho. Vamos abrir, vamos ver se hoje finalmente vai vir a faca pra nós. E vamos gravar primeiro a caixa diária do TikTok, né? Lá no TikTok a gente está fazendo uma série, uma caixa todo dia até vir a faca. Eu acho que vai demorar um cadinho. Mas vamos lá, já vamos gravar aqui, ó. Em três anos você ganha, tipo isso. Eu acho que a gente já está no dia 8, velho. Deixa eu ver. Dia 8. Foi, dia 8. E vamos para o dia 9. Então já segue aí, comenta, curte. Dia 9 e a faca vem. Bora. Podia vir a faquinha hoje, né, clã? E vocês viram lá no Instagram os três mouses que finalmente chegou? Eu vou colocar na lojinha. Vou colocar na lojinha três mouses da Logitech G, não sei das quantas. Está 600 reais um novo. Tem três aqui, tem três. Mouse sem fio. Melhor coisa que tem, viu? Mouse sem fio. Se você quer dar um up no seu setup na questão de periféricos, é mouse sem fio, velho. Mouse sem fio é o primeiro. Depois você faz o fone sem fio. E eu acho que o mais desnecessário é o teclado sem fio, sendo bem sincero. Porque teclado fica parado. Não precisa ser um teclado sem fio. Agora, o mouse é muito bom ser sem fio. Porque aí você não precisa de mouse e bang, etc. Ah, mano, fone sem fio também não tem muita pira não, viu? O mouse eu acho legal. Eu mandei para o esterinho que todo mundo curtiu o mouse e tal. Vou tentar uma parceria com a Logitech. Vamos ver se dá bom. Eu não quero dinheiro não. Se eles mandarem para mim 10 mouse no mês aí, eu sorteio os 10 mouse para o 6 e a parceria está feita. Eu não estou nem aí. É isso. Para eles, o que é 10 mouse? 10 mouse? Ah, pelo amor de Deus, né? Será que hoje vem a faquinha, velho? Estou na fé. Como participa do sorteio de depósito na conta de inscritos? É só ficar aí no chat. Daqui a pouco a gente vai sortear 100 doll para depositar na conta de 6. Se vier a faca, tu deposita 200 doll na nossa conta. Se vier a faca, eu deposito 500 doll. 100 doll na conta de 5 pessoas, velho. Seguido. Se vier a faca, é 500 doll. 100 doll na conta de 5 pessoas. Seguido. Foda. Basta virar faca. Ai, guardei. Puti agora em qual container que eu guardei essa caixa. E ela é a da faca, velho. Você não guardou porque estava full container. Ai, good, então. Saldo pendente é uma prevenção contra scan. A gente sempre vai achar uma merda até o dia, se Deus quiser nunca, mas até o dia que acontecer algo com a gente. E a gente for salvo por causa disso. Ai, a gente vai falar, caralho, que good essa proteção. Tá ligado? A gente vai achar uma merda até o dia que a gente for salvo por causa disso. Saldo pendente é pra você conseguir reaver o item. Se você comprovar. Porque pra Steam, muito entre aspas, o único meio de negociação de skin é no mercado da Steam, né? Entre aspas. Pra Steam, eles sabem que tem negociação por fora, é óbvio. Mas pra eles, é só ali no mercado da Steam. Então, se você conseguir provar que você foi hackeado e o hacker anunciou sua faca por 10 centavos, o que eles fazem? Quem comprou a faca recebe de volta os seus 10 centavos e você recebe sua faca de volta. Viu com a visão? Isso é good, velho. Isso é good. Isso aqui é uma dor de cabeça. Obviamente, deve rolar um mal entendido e... Apesar pra nunca acontecer isso com ninguém aí, né, velho? Porque tem uns caras que hackeiam a conta só pra zoar, velho. Quem nunca viu alguém que foi hackeado só pro cara cheitar na conta? É foda. Tem uns caras que cheita e ainda vende a faca por 10 centavos só de meme. Só de meme. Só que essa situação do hackearam-me e cheitaram-me não tem reversão. Mamou-me, tá ligado? Mano, posso falar true? Essa mouse tá passando trator em todo mundo e me dá um alívio no coração. E me mostra que se pá, mouse que tá muito boa e não a fúria que tá muito ruim, velho. De verdade. De verdade. Passaram o trator na gente, mas passaram o trator na G2. Também, foda-se. E essa mouse, a última derrota contra times grandes, que teve duas derrotas contra dois times nada a ver, mas era em MD1. A única derrota recente da mouse foi pra MIBR, velho. MIBR ganhou da mouse. Ó, guys. Aqui acabou o sonho, né? Essa caixa devia se chamar sonhos ou pesadelos, né? Aí aqui, no caso, eu só peguei pesadelos. Just pesadelos, velho. Ou apenas caixas... Caixa dos pesadelos. Apenas. Abrimos 80 e não veio bosta. A gente já abriu 80 caixas, né? Ah, mano, eu vou comprar. Foda-se. Eu vou... Mais 20 caixas e a gente vai arredondar 100 caixas agora. Bora. 20 caixinhas... Revolução aqui. Vamos ver se vem a faca, né? Já pegou alguma faca no CS2? Tamo em busca, né? Tamo em busca! Alô? Alô? Mandei uma partida e depois aceita? Vou aceitar, Cairão. Mas a tua caixa nunca tem nada de bom, Cairão. Tem que ser caixa de chinês, velho. Eita, Mucal. Desumilde? Não, não é desumilde, velho. É que a caixa do Cairão é tensa, velho. A caixa do Cairão não tem nada dentro. Parece que eu tô abrindo uma caixa vazia. Mano, eu já abri papo de 300 ca... Mais? Eu já abri umas 400 caixas no CS2, contando essas 100 de hoje, viu? Até agora... Abalo sísmico. Só fumo. Só fumo. Saulo, vendi meus agentes em um mini hype bom. Aí tô com saldo pra uma possível operação. Mano, deu a... Minha visão é se fosse pra ter operação, teria saído junto ao lançamento, velho. Não sei. Talvez eles já tenham a operação pronta, mas vamos esperar um pouco pra não aglomerar tudo. Talvez. Nesse ponto também. Bom, guys. É, foi isso. Abrimos 100 caixas. O que ganhamos de bom nessas 100 caixas? Famas de bom, entre aspas. MP7. Mais famas. É, foi abalo sísmico. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou tentar ganhar alguma coisa lá no CS2 para recuperar o fumo, né, velho? Acho que é agude. Mano, 100 caixas na Valve. Será que se a gente abrir 100 caixas aqui no CS2.net, dá bom? Vamos lá. A gente abriu 100 caixas na Valve. Agora vamos abrir 100 caixas no CS2.net. Ah, então pega. Olha a diferença. Olha a diferença. Não recuperei tudo que a Valve me deu. Não, recuperei. Recuperei. Recuperei demais. Olha a diferença. Vamos agora. Eu vou abrir a 100. 200. Não, 200 não. 20. Não veio. Não tem importância. Não tem importância, velho. 30. O que é que eu tô na gude? Aqui eu tô na gude. 30. 40. Isso é CS2.net, meus lindos. Isso é CS2.net. 50. 50. 60. 70. 80. 90. 90. Tá. 100. Em 100 caixas na Valve, a gente não ganhou caralho nenhum. Em 100 caixas. Eu vou até abrir mais. 110. Não, parei, parei, parei. Mano, vamos depositar na conta de inscrito hoje. Vamos atrás de uma luvinha aqui no CS2.net. Vou depositar na conta do inscrito 100 dólares e tentar fazer a boa, velho. Pra tentar fazer o inscrito sair como grandão. CS2.net, cupom sonho, 40% de bônus no seu depósito. Chama. Enquanto a Valve deu fumo, CS2.net pagou dobrado. Esqueça tudo. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Acho que ceg thatixas tudo. finden baboso. Isso é coisa. O que é isso? Sãoagange fumo. O que é isso? Fim? Por isso foi platformer. canlou um computador. Soum? Torfebu de go운 porökulhelamos. É muito boa. 해야 back é muito boa. Esse pessoal makara aurities que você busca. E também se sequenna a investeariumубa. Enquanto a Keifer pamera.